Solta a viola, mais um hit do Majancinho, solta, solta Aguinaldo Paredão, Thiago Xenosson Putaria, putaria, putaria Fumer Music, gravações E eles piquem, né? Soneca Paredão, Grigo Jaios Deus, só que gravações Tu tá nervoso, deitar na cama Sua primeira vez, tá provando que me ama Tu tá nervoso, cama desgrama Tu tá nervoso, relaxa e goza Acesse já no Youtube, Mateus Filme Agora, agora Relaxa, relaxa, relaxa e goza 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 Relaxa, relaxa Vai Gustavo, vai, 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 vai Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa e goza Gosta, gostosa e goza Relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa Solta o solinho, sol solinho, sol solinho Tu tá nervoso, calma Tu tá nervoso, deitar na cama Relaxa, relaxa e goza 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 Relaxa, 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 relaxa É o braço